E aí TJGM, quer o Mandrake, Mandrake, não vou Nada é por acaso, eu não sei, nada é anotado no livro sacado Porém a tropinha aqui ficou, ficou nas dúvidas, mano Razão de porquê você tava vendo o vídeo de como usar, hack e bypass Minha família bem, fico besta quando vejo meu pai de Lacoste Minha mãe igual uma dama em roupas da Balmain, linda, elegante, com cara de depo Desse bote no banco da Porsche, desfruta a felicidade dessa panameira Modelo 2022, etapa na horéia, hoje é deto solar, mas já foi de goteira Desse bote no banco da Porsche, desfruta a felicidade dessa panameira Modelo 2022, etapa na horéia, hoje é deto solar, mas já foi de goteira Olha onde os maloca chegou, foi tão difícil, mas consegui Eu sei que o tempo é professor, se não correr atrás não vai vir Olha onde os maloca chegou, foi tão difícil, mas consegui Eu sei que o tempo é professor, se não correr atrás não vai vir Não não, não vai vir, não não, não vai vir Eu sou sozinha, colada vive, é da bolsa da Chanel, baby Ela parece sua modelo, amarrou no seu cabelo Lembrando da noite passada, tava eu e você Lembrando da noite passada, sinto saudade Tu gosta de gênio, prefiro o uísque Eu sou mais de boa e tu é daquele pique Meio tempo de qualidade, ei É contigo, nega Depois do baile, ei Quero a luz acesa Amo te ver deitada na minha cama Amo teu jeito, teu cheiro, teu drama Faz de conta que eu nunca tinha te visto assim Te deixo, te deixo suado e tu dança pra mim Gosto quando tu rebola lento sem pensar no fim